O governo decidiu manter o concurso, Nanda, a gente já falou sobre isso aqui, mas vamos reforçar aí a informação. Pois é, Cintia, o governo federal confirmou que vai manter o concurso unificado, o Enem dos concursos previsto para o domingo no Rio Grande do Sul e em demais estados brasileiros. Em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o governo passou a monitorar a logística para a realização do certame no estado. Nas redes sociais, a realização do concurso foi questionada por candidatos que farão as provas no Rio Grande do Sul, o estado que está em situação de calamidade. Em entrevista a jornalistas esta semana, o governador do estado, o Eduardo Leite, chegou a propor um adiamento da aplicação das provas no estado. A mesma solicitação foi feita por vários parlamentares gaúchos. Em nota, além de confirmar a realização das provas, o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos afirmou que serão adotados esforços para garantir a participação dos candidatos do estado. No Rio Grande do Sul, são pouco mais de 80 mil pessoas inscritas que farão as provas em 10 cidades, incluindo Santa Maria e Santa Cruz, que estão entre os municípios mais afetados pelos temporais. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas vão atuar para garantir a normalidade na aplicação das provas para os candidatos, incluindo o eventual desimpedimento das rotas de acesso. Exato. Vou só reforçar o que eu já havia comentado. Num concurso público, pensa-se na coletividade. Um concurso com 2 milhões de inscritos não pode ser cancelado por conta de um estado, por mais trágico que seja, esse problema do Rio Grande do Sul. Mas há de se, primeiramente, respeitar os 2 milhões de inscritos. Se dissessemos, sei lá, que de repente metade dos inscritos estava no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas não é isso, de longe não é o que tem mais inscritos. Enfim, que as pessoas recorram à justiça, os inscritos de lá que não conseguirem, porque esse é o canal correto. Mas o cancelamento denotaria uma grande desorganização do governo e esse concurso, o Enem dos concursos, ele é um desafio importante para o governo federal, porque é um fator fundamental de inclusão de pessoas de todos os cantos do país no serviço público, através da porta do concurso público.